Gente, falar a respeito de uma carga de madeira que foi encontrada lá na cidade de... no litoral do Piauí, no bairro São Dito, lá em Parnaíba. O trabalho foi feito pela polícia, está aqui as imagens. Carga de madeira, está aí você vendo o representante do IBAM e da Polícia Militar que trabalharam nessa operação de recuperação dessa carga. E eu vou trazer mais detalhes a respeito desse carregamento. 31.500 quilos de madeiras já estavam sendo transportadas. É maçaranduba, né, que é a madeira. Maçaranduba. Serve para quê essa madeira? Construir casa? Também? Móveis? Muito bem, está aqui o nosso querido Bronca falando com a gente. Deixa eu trazer as informações diretas de Parnaíba com o Darival Júnior. Segundo a polícia, essa carga de madeira que foi apreendida, ela pertence à dereira que fica localizada aqui na cidade de Parnaíba, no bairro São Benedito. Segundo o comando da própria Polícia Ambiental, da Polícia Militar aqui de Parnaíba, que é a segunda CIPA. Os militares solicitaram a interrupção do descarregamento lá no próprio estabelecimento. A CIPA chegou a informar que o veículo estava carregado com pouco mais de 31 toneladas de madeira. Havia no caminhão madeiras como maçaranduba, que já estava toda cerrada, em estilo ripa, além de angelim vermelho. O angelim estava cerrado em sarrafos, pedaços de pranchas, vigas e vigotas, todos usados na construção civil. Esse material tinha origem do estado do Pará e estaria sendo levado posteriormente para uma unidade de uma empresa aqui na cidade de Parnaíba. Teria uma passagem para um pequeno descarregamento em Parnaíba, mas o local do maior descarregamento, onde ficaria o maior número dessa madeira, seria a cidade de Cocal. O caminhão carregado com a madeira ilegal foi encaminhado para o partido IPAM e o responsável agora deve responder por infringir todas essas normas ambientais. Conversamos com o Cabo Mácio, que é da Companhia Independente de Policiamento Ambiental, sobre essa abordagem e autuação da polícia. Foi ao todo 30.500 kg de madeira, entre Angelim e Maçaranduba. E lá no momento da pressão, que a polícia militar chegou, foi pedida a documentação da carga e a documentação também do motorista. Sendo que o mesmo apresentou uns documentos lá, quando o Bama chegou para avaliá-lo, viu que estava totalmente legal, estava totalmente irregular. Eles não tinham autorização para estar com aquela madeira. Olha, Joelson, essa madeira, a Maçaranduba e também esse Angelim vermelho, eles não são proibidos a serem comercializados no Brasil. No entanto, a exploração, o transporte e também a comercialização são regulamentadas pelos órgãos ambientais como o IPAMA e secretarias estaduais de meio ambiente. E toda essa madeira, mais de 31 toneladas, não tinha autorização para ser transportada e nem vendida. Joelson. Darival Júnior, direto de Parnaíba, trazendo as informações aqui no nosso Jornal do Piauí sobre esse carregamento de Maçaranduba, madeira apreendida pela polícia. Obrigado. 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 Obrigado.